O Gilberto é o cara 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 Cê teve o Nós fomos lá pra seu zé E aí, velho Nós fomos lá pra seu zé Foi E aí, meu carrinho lá E aí, legal Você abandonou junto aí, rapaz Abandonou Abandonei um negão lá Rapaz, eu lembro Tuquei o pé no mundo Metei o pé Tem dois irmãos que tocam E aí, negão Fica pra cá Encosta aí Fica pra cá Vem, vem, vem E aí Tá gravando? E aí, carrinho? Beleza? Tranquilo E aí, trapa aí o neném De nada pra falar aqui Vem cá, ele chegou agora, hein Vem cá, ele chegou aí agora Vem cá, beleza? Tá, tá, tá Tá, tá Claro, ele vai na casa direto Toda semana E aí Certo, hein? É Não, ele mora em São Paulo Vem, vem, vem Toda semana Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Pode deixar Vem, vem Vem, vem Certo Tá O carro Tá sheep Vem, vem Vem, vem 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 Cali, a gente sabe aí que tá a gente aqui. É o cantor da região. Tá pra tonhar, tá. Tá dos cabelos. Você tá aí com a gente? Eu vou aliviar. Eu vim de pé. Depois você foi resolver. O que você quer? A gente vai ficar no senhão. Senhão. Vai cair. Agora tá aí. Tava bom. Tava bom. Eu só sei que eu tenho. Ei, negócio. Aquilo é quando o menino não acabaram? Bota o ar mais. Fez ar mais de casa lá. Eu te dou tanto. Só você, Verão Matias. Vê-nos a felicidade. Corre nos meus teus. Vê-nos longos. O que você tá caindo. Vê-nos a felicidade. Vê-nos a felicidade. Não, agora não. Pelo tempo eu ganhei umas ali. Cali, faz três guietas aqui e três guietas. Eu não escapa esses caras. Cali, não. Cali, vai. Me faz sentir alegria Eu só queria Ver no mar O gosto de fraboeza Pra correr entre os cadeus E esconder minha tristeza Me dançou em luz A tratamento de beleza Você nos recondei com os dedos da vida Filma aí, eu vou ver Na morte, eu vou ver Você tem visto aqui todo mundo Eu só queria Ver no mar O gosto de fraboza Pra correr entre os cadeus E esconder minha tristeza E aí, govário O que é que é desse bato aí? Muito bem Desliga isso, tá bom? Aqui nem na barulho não Não quer completar 5 minutos Filma, filma nós É o nego que entra aí É um dueto aqui, ó Garoto safado e homenageado Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça É Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Não curto a canta e não Não curto a canta e não Um lado diz que quer Ficar com você Outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é batendo É chupa mole e as palavras se apagam A minha mente Já feita O rumo de caro ao céu Tentando buscar a saída Eu também não curto a canta e não Estar com você Tentando buscar a canta Você vai fazer em vão Só você, Isaac Vai velhar você com o coração Se você respirar Ei, rar o seu coração E meu querido Amar de ouro Não é batendo você Você vai fazer em vão E eu bebenar você com o coração Pra tirar você do coração Com você respirar Ei, ai, esse rapazi E aí, meu povo. Vai ser... Se eu faltava, tá aí, espera aí, eu tava gostando. É nóis, filho. Liga aí, Rodrigo, vai sair maluco.